É você que tem os olhos tão gigantes E a boca tão gostosa, eu não vou aguentar Senta aqui do lado e tira logo a roupa Esquece o que não importa Nem vamos conversar Olha bem mulher, eu vou te ser sincero Quero te ver de branco Quero te ver no altar Não tem medo não Eu sei vai dar errado A gente fica longe E volta a namorar depois Olha bem mulher Eu vou te ser sincero Eu tô com uma vontade danada De te entregar todos os beijos que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado Pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Eu tô com uma vontade danada De te entregar todos os beijos Que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado Pra te dizer que eu te amo Que eu te amo demais Que eu te amo Que eu te amo Demais Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo